Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o que? Sobre o que gente? Sobre Glambox. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal pesquisando sobre a reputação do Nubank e muita gente gostou, por isso eu decidi fazer um vídeo, só que dessa vez com a Glambox. Bom, como vocês sabem, tem vídeo aqui no canal explicando os meus motivos. Eu não sou assinante desde o ano passado, então se você quiser saber os motivos pelos quais eu parei de assinar a Glambox é só assistir o vídeo. E hoje nós vamos olhar no reclame aqui quais são, qual que é a reputação da Glambox, como é que está a Glambox no reclame aqui. E além disso eu selecionei três perguntas, três reclamações no caso, com as respostas da Glambox para a gente analisar também. Então se você quiser saber se a reputação da Glambox no reclame aqui é boa ou não, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Para começar, a Glambox possui 634 reclamações no site Reclame Aqui. Se você ainda não conhece esse site, eu vou deixar ele aqui embaixo no link para que vocês conheçam. Ali vocês podem analisar as reclamações de qualquer empresa, de qualquer empresa, loja e tudo mais. São 634 reclamações e todas foram respondidas. Tempo de resposta é de 4 dias e 1 hora. A reputação da Glambox nos últimos 6 meses é regular. 6.4 é a pontuação de 10, porque vai até 10. Regular é bem ruimzinho, hein gente? Reclamações respondidas 100%, 37% das pessoas voltariam a fazer negócio. Tá bem baixo essa porcentagem, tá na hora de melhorar, hein Glambox? O índice de solução é de 70% e a nota do consumidor é de 5.11. Bem ruinzinha, né gente? Então agora vamos para as reclamações que eu escolhi para hoje. A primeira é propaganda falsa. Realizei o pagamento do plano semestral e foi uma total perda de dinheiro. De 6 caixas recebidas, apenas a primeira e a última foram mais cheias, mas sempre com marcas desconhecidas e de baixo custo. Não compensa o investimento. Normalmente a caixa vem com 95% de amostras grátis, que são facilmente encontradas em lojas de cosméticos e farmácias. Mês passado foi a última mensalidade e para minha surpresa a renovação foi automática e ainda teve o valor aumentado. Já pedi o cancelamento e espero um estorno de quase 500 reais no meu cartão. Vamos ver o que a Glambox respondeu. Olá Carolina, bom dia. Em atenção a sua manifestação nesta plataforma, localizamos sua assinatura tal e tal e identificamos que não possui uma interação com o nosso SAC para solicitar esclarecimentos. Portanto, foi essencial registrar esse incidente sobre o... ...protocola... ...sobre o... ...corta... ...sobre o... ...gente... ...sobre o protocolo de atendimento tal e tal. Sentimos muito, se deixamos a desejar com os serviços prestados, saiba, buscamos constantemente pela otimização de nossos serviços. Resposta bem automática, né gente? Esclarecemos que em nossos termos e condições deixamos público nossa forma de cobrança, que pode ocorrer de modo automático, mas o processo de desabilitar esta opção fica à disposição de nossos assinantes desde o momento da aquisição de nossos serviços. Sobre o incidente mencionado acima, confirmamos o cancelamento de sua assinatura mediante estorno integral e pedimos por gentileza para que acompanhem seu e-mail para que possamos prestar o suporte de maneira mais assertiva. De qualquer forma, blá, 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 a avaliação do atendimento recebido aqui é muito importante, contamos com a sua, toda a equipe da Glambox deseja um ótimo dia. Relacionamento Glambox. E aí, gente, o que acharam? Vamos para a segunda reclamação. Eu não vou ficar dando a minha opinião, né, porque eu já dei a minha opinião sobre a Glambox no outro vídeo que eu falei para vocês e a intenção aqui é analisar a reputação e ver quais são as maiores reclamações, né. Envio de produtos que não pagam o valor da caixa. Dove, mais palmolive, mais produtos repetidos. Égua? É sério isso? Pelo segundo mês consecutivo recebo esses produtos baratos e vagabundos de supermercado. Minha caixa de sete anos com Dove e palmolive? É sério isso? Eu não estou acreditando. Lápis retrato, retrátil repetido. Fiz reclamação? Calma aí que eu me perdi. Mês passado e agora acontece a mesma coisa? Gostaria de saber se vai continuar assim, porque mês passado vocês aparentemente resolveram dando 50 Glam Clubs e prometendo uma caixa que vai chegar até dia 15 do 5. Provavelmente do 3. Estou aguardando. E esse mês, qual vai ser a solução? Estou aguardando. Porque essa propaganda enganosa de vocês está me irritando. Sou advogada e sei exatamente os direitos que tenho frente a essa falta de respeito e enganação com o consumidor que vocês estão me submetendo. A caixa da Inodê não vai apagar o que vocês fizeram comigo em janeiro e fevereiro. Aguardo uma solução imediata da empresa. Vamos à resposta. Em atenção à sua manifestação nessa plataforma, localizamos sua assinatura blá 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 e identificamos que já está interagindo com nossa equipe de atendimento através do protocolo blá 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 blá. Temos ciência de sua insatisfação em relação à edição de janeiro e mediante seus apontamentos atuais sobre a caixinha de fevereiro. Esclareço que os produtos enviados estão de acordo com o que prevemos em nossos termos e condições de uso onde nos comprometemos em enviar de 5 a 7 produtos entre itens de beleza, saúde, bem-estar e estilo de vida podendo se tratar de full size, sachês, miniaturas, amostras e outras demonstrações. E é aí que está o problema. Eu não ia comentar, gente, mas eu vou comentar que eu não me aguento. O problema é que eles podem enviar de 5 a 7 produtos indiferente se for full size, sachê, miniatura ou amostra grátis. Então eles podem enviar de 5 a 7 amostras grátis se eles quiserem, entendeu? Então eu acho que isso é um problema. Eles deveriam ter descrito, por exemplo, vamos enviar 5 produtos full size e o restante de amostra grátis, sabe? Eu acho que isso deveria ser mais esclarecido por parte da Glambox. Vamos lá para a terceira e última reclamação de hoje. Estou muito decepcionada com a Glambox. Sempre foi meu sonho ser uma assinante e quando recebi o cupom de desconto, vi que era minha oportunidade. Porém, fui tratada com descaso por ter pago um valor inferior. Paguei R$41,45 e recebi produtos que totalizaram R$47,75. Ou seja, a marca fez questão de apenas cobrir o valor pago e nada mais. Quando a promessa da marca é receber produtos que equivalem até 3 vezes o valor que foi pago na mensalidade. Vi que blogueiras receberam produtos para cabelos, cada uma de uma marca diferente porque receberam de acordo com o seu perfil de beleza. Porém, da minha caixinha eu não recebi os mesmos e nem nada equivalente. E ainda recebi produto que não utilizarei, pois não se encaixa no meu perfil. E preenchi minha conta com essa informação. Vamos à resposta. Esclarecemos que o envio dos itens mencionados está previsto nos termos e condições de uso do site. Em cada caixinha podemos dispor de 5 a 7 produtos entre full size, travel, amostras, sachês, miniaturas e outras demonstrações. E em momento algum mencionamos que você não poderá receber produtos com status menos elevados. De acordo com o que o mercado oferece, pois nosso intuito é divulgar produtos para experimentação. E por trabalharmos em formato de surpresa, a seleção dos mesmos fica a critério da Glambox. Mas buscando sempre respeitar o perfil de beleza de nossas Glamgirls. Saiba que respeitamos cada uma de nossas assinantes e jamais a menosprezaria devido ao valor promocional de sua assinatura. Inclusive fizemos para você a relação dos produtos de acordo com os valores identificados no mercado. De acordo com a nossa FAQ, deve ser a central de atendimento. Também informamos que pode haver distinção entre as composições das edições, pois as caixinhas são customizadas. E por esta razão pode haver diferença entre os produtos para todas as nossas clientes. Bom, antes de dar a minha opinião rapidamente, eu quero falar para vocês quais são os principais problemas da Glambox no site Reclame Aqui. Atraso na entrega, 274 reclamações. Outro problema, 215 reclamações. Estorno do valor pago, 145. Produto não recebido, 122. Mal atendimento no saque, 99. Não atende, 96. Bom, eu vou falar brevemente, porque como eu já falei para vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o motivo que eu deixei de assinar a Glambox. E eu acho sim que a Glambox precisa melhorar e muito com relação aos produtos, perfil de beleza. A Glambox teve sim, assim, como é que eu posso explicar para vocês? Ela decaiu muito nos últimos tempos, é a minha opinião, claro. Eu fui assinante por bastante tempo, mas eu decidi não assinar mais porque para mim não compensava. Enfim, eu também teria as minhas reclamações, mas por outro lado, me colocando do lado da Glambox, por um instante, não me julguem por isso, mas também tem muita gente que reclama de barriga cheia. Eu vi que esse mês, não sei qual mês, veio uma caixinha num formato diferente da Inodê com vários produtos muito legais. Então, assim, eu acho que a gente tem que sim reclamar quando o negócio não está indo bem, mas a gente também tem que elogiar quando o negócio vai bem. Então, nesse mês da Inodê, se todas as meninas realmente receberem o que foi prometido, ó, parabéns para a Glambox. Só que a Glambox não pode fazer o que ela faz, por exemplo, lá esse mês vamos dar essa caixinha maravilhosa da Inodê, mas mês que vem a gente dá uma caixinha com produtinhos bobos, sabe? Eu acho que a Glambox tem que manter a palavra, fazer o que, sabe, cumprir com a sua palavra. A Glambox é realmente um sonho, é muito legal, eu gosto muito da empresa, eu já fui muito valorizada pela Glambox, tanto que se vocês procurarem, eu estou inclusive no Instagram deles, mas assim, vamos caprichar a Glambox, senão vocês vão acabar perdendo muitos clientes e não é o que eu quero, eu desejo o maior sucesso para a empresa. E é isso, gente, eu só queria realmente vir aqui analisar junto com vocês, para termos uma ideia de como está a reputação da Glambox no site Reclame Aqui. E se vocês quiserem que eu pesquise mais alguma empresa, eu sou a sua detetive virtual do Reclame Aqui. Sempre quis fazer isso. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Se vocês quiserem que eu analise mais alguma empresa, é só deixar nos comentários. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, um super beijo a todos e todas. Me conheçam melhor nas minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo no box de informações. Eu espero você por lá. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!